Eu não consigo me libertar da pornografia. Eu fui criado na igreja, me escreveu alguém. Eu tenho uma formação bíblica razoável, mas eu não consigo me libertar da pornografia. Realmente, a pornografia é algo viciante e, como todos os vícios, é muito difícil de libertação. E a pornografia é mais difícil de ser livre do que a cocaína, porque ela é produzida, ela produz dentro de nós os efeitos dos nossos hormônios para um prazer que nos domina. O apóstolo Paulo, falando a carta aos Gálatas, ele fala que as obras da carne são conhecidas e ele passa a dizer que elas são prostituição, impureza, lascivia, e ele elenca mais aqui idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus nos que tais coisas praticam. Ele começa mostrando, ele começa direto dizendo prostituição, impureza, lascivia. A impureza, que é a palavra grega para a catarsia, e esta ideia de desejos sexuais, de luxúria, ela tem um poder de dominação. E o ser humano, ele fica prisioneiro da sua mente. E é uma coisa prazerosa. Ao prazer do pecado. Quando o escritor aos hebreus fala de Moisés, ele diz que Moisés preferiu andar com o seu povo pelo deserto, sofrendo as durezas do deserto, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Há um prazer sim, mas ele traz bastantes resultados negativos. Culpa, vergonha, medo, insatisfação, essas volúpias. Agora, a mesma Bíblia que descreve que estes pecados são realmente dominadores, ela diz aqui no versículo 24 de Gálatas, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências e desejos. Como é que se crucifica a carne? Estando em Cristo. Aliás, eu diria pra você o seguinte, nós caímos em Adão. Nós nos tornamos pecadores de modo natural, incluídos em Adão. Nós estávamos geneticamente em Adão. Quando Adão pecou, nós pecamos com ele. Mas Jesus Cristo se encarnou para nos atrair a si. Não somente morrer por nós, mas nos levar a morrer juntamente com ele. E naquela morte, ele nos deu a condição de experimentar o levar o morrer de Jesus em nosso corpo mortal, para que a vida de Jesus se manifeste nele. Então, se você diz, eu fui criado na igreja, eu tenho uma formação bíblica razoável, mas eu não consigo me libertar da pornografia, eu gostaria que você olhasse para Jesus Cristo e visse o sacrifício dele. que você tivesse a sua mente focada na pessoa daquele que assumiu a sua causa, que assumiu a sua vida e que fez você morrer juntamente com ele. Para que a vida dele, a vida da ressurreição, a vida poderosa de Cristo traga para você a libertação deste vício, desta obra da carne que ele mantém escravo. Eu creio realmente que Jesus Cristo pode nos libertar totalmente. Depois, lá no Colossenses, Paulo vai dizer assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, as paixões lascivas, o desejo maligno e a avareza que é a idolatria. Como é que eu faço morrer essas coisas? Em Cristo, através da sua obra, onde ele nos incluiu e levando sempre e por todo lugar os efeitos da sua morte, levando sempre o morrer de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Eu estou orando aqui por você e por todos aqueles que como eu passaram ou passam por esse tipo de luta e que nós encontramos a nossa vitória na pessoa e na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Fica o nosso abraço de sempre e eu espero que a vitória de Cristo seja a sua vitória. Até a próxima. e aí o 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